Caríssimas irmãs e irmãos, a todos um bom dia nesta quinta-feira. Hoje é dia 8, então na catedral terá também uma celebração especial. É o último dia 8 antes do Sírio. Lembro que em fevereiro já começamos com o lançamento do cartaz, o lançamento também do lema deste ano, porque queremos que todo dia 8 nos lembrasse a grande festa que vamos celebrar, se Deus quiser, no dia 8 de dezembro, a festa da Imaculada Conceição de Maria, a Mãe do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste dia 8, então nós somos estimulados por Deus para avançar sempre na vida cristã, avançar sempre. E Jesus nos diz, olha, confiem, mas eu pequei, sou um grande pecador. Confiem, Jesus já pagou por isso. O sangue dele já lavou os nossos pecados. Lavou os pecados do mundo inteiro, de todas as épocas, de todos aqueles que já viveram antes da gente, da gente e de todos aqueles que ainda vão vir. Deus já pagou tudo, mas nós temos que aproveitar. Então Jesus diz, olha, que Deus não desiste da gente. E se alguém, então, daquela parábola, da moeda perdida, da ovelha perdida, que for agachado, tanto a mulher que cuida, barra a casa, porque aquela moeda é importante, é importante para ela, não afetivamente, é importante também economicamente. E depois daquela ovelha perdida, deixa as 99 no deserto, vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la. Não diz que vai atrás daquela que se perdeu por uma hora. Não diz que vai atrás daquela que se perdeu por um dia. Vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Deus não desiste da gente. Isto que é o bonito, que nós podemos ter a certeza. Deus nos ama. E nos ama muito. Muito, muito mesmo. Então, não vamos desanimar nós. Ah, mas eu pequei muito. Deus é maior, o amor de Deus é maior do que os nossos pecados. Ah, mas eu quero, já tive tantas besteiras na minha vida, já fiz tantas besteiras, já pensei, já falei tantas besteiras. O amor de Deus é maior do que todas as besteiras que nós possamos ter dito, feito ou pensado. O que Jesus pede da gente? O ânimo para avançar. O ânimo para crescer. Não parar. Não parar. É isto que Deus quer. Então, que nós possamos mesmo vivenciar isto. Acreditar que Deus é poderoso. Que para Deus nada é impossível. Inclusive, não é impossível para Deus perdoar todos, todos os nossos pecados, desde que nós abramos o nosso coração e deixemos a luz de Deus entrar na vida. Lembremos daquele trecho logo no início do livro do Apocalipse, Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Então, vamos abrir o coração nosso. Não vamos deixar Jesus do lado de fora, apanhando sol, chuva, vento. Vamos abrir o nosso coração e dizer, meu Deus, pode entrar. Entre, que a casa é sua. Entre, faça limpeza no meu coração. Ilumine os cantos escuros. Cure aonde eu não consigo ir, mas o seu espírito conseguir. Eu dou licença total. E com isto, vamos poder nos alegrar e alegrar o mundo inteiro. A começar dos nossos amigos e parentes mais próximos, que vão ver como nós sabemos amar. Gente, para todos, muitas bênçãos de amor, de confiança no poder misericordioso de Deus. E até amanhã, se Deus quiser.